A previdência social é deficitária, está falida, vai quebrar! Expressões desse tipo, você deve estar cansado de ouvir. Nada mais falso. Será mesmo que o problema da previdência é a elevação das despesas? Ou seria a redução das receitas por conta da recessão da economia? Por que focar apenas no corte das despesas? Por que não reforçar as receitas? O crescimento econômico é fundamental, já que o caixa da previdência depende da atividade econômica e da geração de emprego. Sem crescimento, não é apenas a previdência que quebra. Até o seu pequeno negócio pode quebrar, pela falta de consumidores com renda para consumir. O crescimento poderia incorporar 50 milhões de trabalhadores precários, que passariam a contribuir para a previdência. Além disso, o equilíbrio financeiro da previdência também pode ser obtido por diversas outras formas. Por exemplo, em 2015, o governo federal gastou 502 bilhões em juros, deixou de arrecadar 260 bilhões por conta da isenção de impostos e 456 bilhões porque não combate a sonegação. Esses gastos totalizam, todo ano, quase 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Atenção! Isso é 15 vezes maior que o suposto déficit da previdência de 2015. Se o governo quer economizar 67 bilhões de reais por ano, por que ele abre mão de 1 trilhão e 300 bilhões de reais? Um valor quase 20 vezes maior. Se a previdência está quebrada, por que o governo não faz a reforma tributária para corrigir a injustiça fiscal? Por conta dos juros, a dívida do governo deve passar de 56 para quase 80% do PIB em 2018. Por que o governo não enfrenta o crescimento das despesas financeiras? Qual reforma é prioritária? A reforma da previdência ou a reforma do regime macroeconômico brasileiro? Além disso, o equilíbrio financeiro da previdência não requer a criação de novos impostos. Basta simplesmente cumprir a Constituição da República. Basta simplesmente que os recursos da Seguridade Social sejam aplicados na Seguridade Social. Observe que em 2015, por exemplo, nenhum centavo dos 262 bilhões arrecadados pela COFINS e pela CSLL foi contabilizado como receita da previdência. Além disso, se houvesse fiscalização, a dívida dos empresários com a previdência não teria chegado a 350 bilhões de reais em 2015. Por que o governo não quer debater esse tema? Se há alternativas, por que o governo faz terrorismo para amedrontar os cidadãos e assim impor uma reforma tão excludente? Você acha isso justo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.